Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores, com a gente a cumprir através da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor presidente, quero destacar a realização da prova da Polícia Militar no último final de semana nas cidades de São Luís, Imperatriz e Caxias. E sem um motivo plausível, o governador do estado do Maranhão, o governador Flavio Dino, acrescentou à cidade de Teresina a paralisação da prova. O edital da Polícia Militar, tão prometido no governo do estado do Maranhão, pelo governador Flavio Dino, e a gente remota desde a campanha, quando durante um debate com o então candidato também ao governo do estado, Edinho Lobão, o governador Flavio Dino disse que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar. Quando ele disse que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar, acreditava-se que nos quatro anos de governo ele iria fazer concursos públicos para dobrar o efetivo da Polícia Militar. Somente no final do ano de 2017, realizando o concurso público para 1.214 vagas. E como ele havia anunciado que liberaria até o final de setembro, liberou o edital de qualquer forma. E aí sem planejamento nenhum, sem organização nenhuma, no dia 30 de novembro. E o concurso ficou parado durante 15 dias, e somente depois de 15 dias foi que as inscrições foram retomadas. A data da prova que inicialmente estava programada, prevista para o dia 21 de janeiro, foi alterada para o dia 28 de janeiro. E aí quando foi no final de outubro, uma retificação no edital, mudando a prova, antecipando em 45 dias. Nunca em nenhum concurso no Brasil antecipou-se uma prova de concurso. No Estado do Maranhão, pela primeira vez, foi antecipada a prova do concurso em 45 dias. Não obstante a isso também, fez uma outra retificação no edital, inclusive por solicitação nossa, que era a ampliação dos locais de prova. Havíamos solicitado a ampliação dos locais de prova para vários locais no Estado do Maranhão, para beneficiar o maranhense, ajudar o maranhense. Há exemplos de Santo Inês, Bacabal, Pinheiro. Só para se ter exemplo, deputado Eduardo Braide, são 21 municípios da Baixada do Maranhense. Então os baixadeiros podiam fazer a prova da Polícia Militar em Pinheiro. E o governador acatou a nossa solicitação, compreendeu a necessidade, mas colocou somente duas cidades. Imperatriz e Caxias, além de São Luís, que já estava inicialmente no edital. Para surpresa de todos, nas últimas 72 horas antes da prova, Teresina apareceu como local de prova. E o governo não deu satisfação nenhuma. Ia empurrar com a barriga. Ia empurrar a goela abaixo dos maranhenses e dos candidatos. Somente depois da nossa denúncia, denúncia no Ministério Público, denúncia na OAB, na Procuradoria, para que tomasse as devidas providências, inclusive na tribuna de Estacasa na quinta-feira, e ninguém se pronunciou, nenhum deputado se pronunciou até então, foi que o governo, na sexta-feira, emitiu uma nota, dizendo que, de acordo com a demanda, poderia aplicar a prova em outra localidade. Mas ora, 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 senhoras e senhores, outra localidade, no Maranhão, por que outra localidade no Piauí? Se estava lotado em Caxias, poderia ter feito em Codó, com mais de 100 mil habitantes, Timon, com mais de 100 mil habitantes, presidente Dutra, por que Teresina? Porque o governador Flávio Dino é amigo do governador do Piauí, o Elton Dias, também é do PT, que o governador Flávio Dino tanto faz apologia a Lula e a Dilma, falando que foi golpe, o que fizeram com Lula, com Dilma? Golpe ele fez agora com o governo do Estado do Maranhão, golpe ele fez agora com a população do Maranhão, com os candidatos a uma vaga no concurso da Polícia Militar. Deputado Marques Barros, um jovem lá de São Bento, nos ligou no sábado, que estava saindo de São Bento, ele ia fazer a prova em São Luís, com parentes de São Luís, com amigos de São Luís, teve que sair de São Bento para fazer a prova em Caxias. Compostoramente, ele foi obrigado a fazer em Caxias. Tem um outro aluno, um outro candidato, de São Luís, que foi mandado fazer a prova em Caxias. Gasto com passagem, com alimentação, com hotel. Total desrespeito com a população do Estado do Maranhão. Total desrespeito com os Ludovicenses. E eu quero só alertar que todos os candidatos prejudicados com as alterações que não estavam previstos no edital no concurso da Polícia Militar podem entrar na Justiça. Todos os candidatos que tiveram problema com o concurso da Polícia Militar podem entrar na Justiça. Estou fazendo esse alerta. E, principalmente, que toda e qualquer mudança no concurso tem que ser feita através de edital, retificação do edital. Só para concluir, senhor presidente, deputado Marques Barros, o que o governador Flávio Gino fez foi de tamanha gravidade, de tamanho absurdo, que, por exemplo, se o candidato for aprovado no concurso da Polícia Militar e no dia do teste físico que cobra 20 flexões de braço, deputado Cabo Campos, no dia um capitão, um coronel, disser para o candidato faça 30 flexões de braço, ele vai dizer, coronel, mas só são 20. faça 30 flexões, mas coronel só tem 20. Lá no edital só tem 20. Não tem nada a ver com o edital. Faça 30 flexões de braço. Ou seja, vão manipular, vão mexer no concurso, a bel prazer, a la vontade comunista, meu amigo, e a legalidade dos atos, toda e qualquer alteração tem que estar previsto no edital. É uma aberração e principalmente vindo de um ex-juiz, um conhecedor das leis. É o absurdo dos absurdos, absurdos. Além disso, também foi identificado fraude no município de Caxias. Dois candidatos que foram detidos e que foram presos. E quem nos garante que não tenha tido princípio de fraude em outros municípios? E em Teresina? Como foi a fiscalização em Teresina? No Estado do Maranhão, a Polícia Militar prestou apoio em Imperatriz, em São Luís, em Caxias e em Teresina. Como foi feito? Infelizmente, coloque em xeque a realização do concurso para a Polícia Militar. Infelizmente. Estamos solicitando ao governo do Estado do Maranhão, solicitando ao governo do Estado do Maranhão, a atenção total na investigação da possibilidade de fraude, bem como também a situação dessa alterança no concurso sem a devida mudança, retificação no edital. Estamos aguardando ainda o posicionamento do AB, doutor Tiago de Ais, estamos aguardando também o pronunciamento da Procuradoria e do Caop de Providar Administrativa. Não vai passar despercebido. Continuamos na luta e continuamos fiscalizando, investigando as ações do Executivo e a aplicação do dinheiro público. É o que tinha para o momento de meu presidente. Obrigado. Obrigado.